vou ensinar pra você trocar sanambaia de vaso comprei essa sanambaia aqui, uma muda e agora eu vou botar nesse vaso comprei esse vaso hoje já comenta aí o que você achou eu paguei R$ 35,00 nesse vaso ele tem esse negocinho que você bota em pendurado ele fica até rodando agora eu vou colocar aqui um substrato aqui, uma adubo aqui dentro e vou tirar ela aqui com muito cuidado já vou dando uma dica, sanambaia não é planta de sol direto pra pegar só a claridade aquela claridadezinha pra ela ficar assim bem verde, bem bonita, essa minha aqui é uma muda e tá saindo bastante gás aqui embaixo olha isso aí gente, como ela ficou ficou aqui bem bonito, espaço maior aqui ela vai pegar um pouco de claridade e aqui por sinal de baixo de uma sombra que é de baixo de uma árvore, aí eu peguei improvisei aqui, eu coloquei um pregozinho amarrei esse fiozinho e coloquei o suportezinho dela que é bom que de vez em quando ele pode dar até uma rodadinha assim e lembrando, sanambaia nem gosta de muita água e nem muito sol você tem uma sanambaia, não bote ela pra pegar o sol direto então gostou da dica, compartilhe e me segue que aqui tem dica nova todo dia já comenta aí o que vocês acharam do preço do vazio